É galera, parece que eu não me canso de me arrumar problema. Eu literalmente tô preso numa barreira de alguns blocos aqui no Minecraft Pixelmon. Exatamente, tanto que eu posso ir de um lado pro outro da barreira e tipo, dois segundos. É, eu acho que eu tô bem ferrado. A única forma de eu aumentar essa barreira é capturando pokémons. E também depende do pokémon que eu for capturar. Se eu capturar bem um ratatá, eu vou conseguir um bloco a mais pra ela. Se eu capturar um ratatá mais raro, eu vou conseguir dois. E se eu capturar um lendário, eu vou conseguir dez blocos de barreira. E bem, dez blocos eu acho que já seria o suficiente pra gente chegar ali. O problema é que tudo que eu tenho nesse lugar aqui é essa árvore de apricórnio. E eu acho que tem uma caverna aqui embaixo, mas eu não posso chegar muito longe nela. Porque eu só tenho praticamente oito blocos. Então eu tenho que aproveitar o que eu tenho aqui, que é uma mísera árvore. Eu sei, é muito ruim, mas meio que a gente tem que aproveitar, né? Não é todo dia que eu tenho algo assim. E por sinal, o meu inicial é Litten. E o nome dele vai ser Gatito. Por quê? Porque sim, eu acho Gatito um nome muito engraçado. Mas tá bom, eu destruí isso aqui. E eu acho que ia ser uma boa essa árvore dropar sapling. E ela dropou, ainda bem. Isso aqui é praticamente um desafio de um bloco barra skyblock. Pra ser sincero, até mais difícil do que um desses. Porque, bem, eu tô literalmente limitado da barreira. E o único jeito é capturando pokémons. O problema é que os pokémons tão até fora daqui, ó. Tô vendo a Marip, mas como é que eu vou desafiar ela? Será que eu consigo? Ah, eu consigo, ó. Dá pra desafiar os pokémons mesmo eu estando dentro da barreira. Ok, isso aqui deixa as coisas, tipo, 1% mais fáceis. Ainda tá difícil, mas podia tá pior. Mas primeiro, eu tenho que dar algum jeito de conseguir fazer uma pokébola. Mais pra frente com as pokélux, as coisas vão ficar mais fáceis. Mas agora eu vou ter que ralar pra conseguir pelo menos ferro. A parte mais ou menos boa é que eu posso ficar meio de fora da barreira. Sem tomar dano. Tipo agora. Agora eu tô exatamente fora da barreira. Mas eu tô tranquilo. E isso pode ser algo bom pra gente. Mas, cara, eu preciso muito capturar um pokémon logo. Eu tô começando a ficar caos... Eu esqueci o nome, acho que é claustrof... Claustrofóbico? Ô, caramba. Eu esqueci totalmente do nome, desculpa, mas eu bem que podia encontrar um ferro logo, né, pessoal? Ia ajudar bastante. E bem, meus pedidos foram atendidos. Vou conseguir até que bastante aqui. Já vai dar pra criar pelo menos aqui, olha, umas duas pokébolas. Ou quer dizer, quatro. Eu acho que dá pra capturar um pokémon e aumentar o chunk. Isso era bom eu ter conseguido um carvãozinho. E bem, eu não consegui por algum motivo. Será que tem algum aqui? Não. É, vou usar madeira mesmo. É meio desperdício pra quem tá aqui, mas... É, eu não tenho outra opção, desculpa. Esquenta isso aqui e, na realidade, eu vou precisar de carvão sim, pessoal. Ou será que não tem um carvãozinho nesse lugar? Cara, eu quase achei que eu tinha encontrado diamante nessa camada, mas não. É cristal do pixelmão. Nossa, que susto, cara. Ó, deu pra esquentar aquilo lá que eu tinha e... Ah, cara, eu acabei de perceber que a árvore cresceu. Então, deixa eu aproveitar isso. Porque eu também vou ter que esquentar as apricornes. Que são três, assim. Colocar elas pra cozinhar, porque eu já vou ter quase tudo pra fazer minha primeira pokébola. E bem, a primeira pokébola já vai dar uma ajuda, porque vai aumentar esses meus shanks. E não, a brincadeira do Ratatá não era tão mentira. Alguns pokémons vão dar mais blocos que os outros. Então, eu não posso esperar que a quantidade de blocos capturando uma Marip não vai ser a mesma quando eu capturar um Raikwaza. Então, é exatamente isso que eu tenho que ficar ligado. Agora é só a gente fazer cinco pokébol lead. Dá pra fazer cinco, será? Ah, se for, eu acho que eu tô bem tranquilo, inclusive. Só vou fazer isso aqui. Isso aqui também. E só esperar isso aqui. Daí a gente vai conseguir as nossas primeiras. E, nossa, eu quase esqueci que eu tenho que pegar uma Seppelin de cada uma dessas árvores. Agora eu acho que tá um pouco mais tranquilo, ó. Tem até mais uma aqui. Eu também podia ser mais inteligente e plantar outra árvore de apricorne. Eu não sei quando eu vou conseguir novos tipos de pokébolas, mas eu já tenho que me preparar caso eu não consiga. E tá bom, ó. Quatro botões, dá pra fazer cinco pokébolas. Perfeito. Quer dizer, dá pra fazer quatro, na realidade. Não sei, matemática básica. Que isso, cara? Mas, ok. Eu acho que o primeiro pokémon que eu vou capturar vai ser aquela Marip. Eu só tenho que acertar ela. E, boa, acertei. Agora, Marip, eu vou precisar muito da sua ajuda. Não derrote o Gatito. E, Gatito, dê o seu máximo para sobreviver. Vamos lançar uma pokébola. E, cara, eu tô literalmente quebrando as leis do My NKRF meio que passando pela barreira agora. Mas, não tem problema. É por um bem maior... Tá. A Marip tá querendo facilitar pra gente, pessoal. Ela tá querendo vir. Mas, eu só tenho duas pokébolas, cara. Nossa, mano. Que medo, véi. Ah, e ela quebrou outra. Não, não. Não derrota o Gatito, não, Marip. Tá, vou tentar dar um Ember de novo. Pra diminuir mais um pouco a vida dela. Tá. Ela ficou com Burn. Agora... Cara, eu tenho literalmente duas pokébolas, mano. Cara, que dificuldade é essa? Toda pra gente conseguir um pokémon e aumentar a barreira um pouquinho. Ah, vai por favor, por favor, por favor, amigo. Por favor. Capturamos. Uh, beleza. Capturada. E ainda deu muita XP pro Gatito. Mas, é óbvio que a parte boa disso tudo foi isso aqui, ó. A gente ganhou mais espaço no nosso Chunk. O que antes tava apertado, ainda tá apertado. Mas, tá um pouquinho maior. Se eu continuar capturando uns pokémons um pouquinho melhores, eu acho que eu já vou chegar ali. E ali que a coisa vai mudar. Porque tudo depende de capturar ou derrotar pokémons que sejam fortes. E bem, é... É, Leckblock pode vir qualquer pokémon. Então, se eu conseguir derrotar alguns, não vai demorar muito tempo pra eu chegar ali, nas Master Balls. Mas, pera. Vai demorar um tempo, sim. Eu tenho uma pokébola e não parece ter pokémons aqui. Opa, tem uma Rippie. Não, o que? Tem um Zubat. Tá, Zubat, você pode ser o segredo. Patrô da Meia não vai embora. Vou dar um Thunder Wave nele. E esse aqui, eu não posso falhar. Eu tenho uma pokébola. E se eu não estiver enganado, eu acho que ele é o único pokémon que tá aqui perto. Provavelmente, eles só vão spawnar de tempos em tempos. Então, eu tenho que ser muito rápido. E a Marip também, né? Ela podia dar um Thunder Wave. Caraca, você não acertou nada, Marip. Nossa, ela errou tudo que ela tentou. Pelo menos, eu acho que o Gatito tá bem forte depois do nível. E eu acho que é o suficiente pra gente capturar esse Zubato. Eu tô capturando uns pokémons bem duvidosos de ruim, mas a gente não tem opção. E nem os duvidosos estão vindo, cara. O Zubato escapou. Tá, amigo? Sinto muito... Eu vou ganhar um pouco menos de blocos na minha barreira, mas a parte boa até que vai aumentar. Isso se o Gatito não for nocauteado, né? Acho que já é demais. Isso. Isso que eu tava falando, Gatito. Ah, ele me deu um crítico, cara. Eu não acredito, mano. Ok. Eu acho que agora eu posso falar que ferrou. Eu não tenho como curar meus pokémons e eu tô sem pokébola. Minha melhor opção mesmo vai ser, bem... É... Fazer mais e tentar capturar um pokémon fora dela. Ou simplesmente esperar que meus pokémons se curem com alguma coisa do desafio. Que, sinceramente, se não curou até agora é porque o negócio vai ficar sinistro pra mim. Ah, eu consegui mais ferro e eu vou precisar de mais apricorne vermelha também. Na realidade, a boa era eu tentar conseguir minerar mais. Aproveitando que eu consegui mais um pedaço de caverna aqui. Mas não, isso vai ser bem mais complicado do que parece. Se eu for pra baixo, na realidade, quanto mais baixo, mais pokémons diferentes eu posso encontrar. Também vou ficar bem longe pra spawnar mais pokémons lá em cima. Tanto que, olhem só, já apareceu um Zigzagoon. E, peraí, amigo, eu vou precisar de você, amigo. Ó, apareceu um Zigzagoon e um Sentret. Os dois vão aumentar pouquíssimos blocos. Mas lembra, pessoal, a gente só tem que chegar ali. A partir do momento que eu chegar nesse nível das Lucky Box ali, as coisas vão mudar. Inclusive, ó, dá pra criar uma pokébola agora. Será que eu conseguiria capturar um fora da pokébola? Tipo esse Zigzagoon? Não, não consigo, não. Eu tenho muito azar. Mas, pelo menos, pelo lado bom, parece que como passou o dia... É, bem, meus pokémons foram curados. Mas, mesmo assim, eu não quero depender de esperar um dia inteiro pra conseguir evoluir de novo. Então, eu vou ter que conseguir alguma coisa pra me ajudar. Mas, antes disso, bem, esse Zigzagoon aqui que não quis vir da última vez... É, você vai continuar não querendo vir, porque eu só tenho Amber e... Ah, capturei. Ele tá com pouca vida agora. A gente vai aumentar nossa Chunk mais um pouco. E tomara que seja bastante, pessoal. A gente realmente tá precisando dar uma aumentada. Tá ficando meio caustrofóbico o negócio aqui. E, olha, já deu uma aumentada um pouco maior, cara. Tipo, eu não tinha essa caverna antes. E, provavelmente... Olha só. Aquela caverna que a gente só tinha a metade. Boa parte é agora. Eu não sei porquê, mas esse Zigzagoon aqui deu muitos blocos pra gente. E, falando em blocos, ó. Tem um Centret aqui também. E, mano, a gente tá muito perto de chegar do outro lado. Muito perto mesmo. O problema é que o Gatito tá ficando muito forte. Mas, ainda assim, ó. Ele tá deixando com pouca vida. Que isso? O Gatito aprendeu o Fosso Swipe? Eu não sei. E, olha, pessoal. Já deu uma aumentada boa. Faltam, literalmente, três blocos pra gente chegar na Lucky Block. Ah, e é verdade. O Gatito também evoluiu. Ele virou um Torraquete agora. E, como eu tô aumentando os blocos, já tá parecendo uns pokémons um pouco mais fortes. Inclusive, olha. Eu tenho uma Lucky Block. Eu não tinha visto. Caraca. Ah, eu posso quebrar essa Lucky Block aqui e conseguir algo bom que vai ser um Esfio. Eu não vou reclamar, não. Porque, se eu derrotar ou capturar esse carinha, eu já vou conseguir chegar nas Lucky Block praticamente. E, até porque ele é nível 12. Então, é pra gente conseguir bastante bloco por causa dele. Vamos lançar Poké Ball. E, amigo, apesar de você ser muito fofo, muito legal. Pessoal, entra logo, porque eu preciso chegar no próximo nível. Vamos ver. E entrou. Entrou na Poké Bola. Perfeito. A barreira já deu uma boa aumentada. E eu acho que agora todas as Lucky Block comuns são nossas. O grande problema disso tudo ainda vai ser as Poké Bolas. A gente não conseguiu nenhuma. Mas, pera aí. É... Eu tenho quase certeza que eu não tinha um baú, pessoal. Literalmente, aqui em cima ainda? Não. Eu não tinha esse baú. O que é que tem aqui? Ah, tem Lucky Block. Quer dizer, Lucky Block não. Tem Poké Bolas. Quick Ball. Inclusive, é minha impressão ou tá escrito like aqui? Eu acho que tá, ó. Se a gente ver L, I, K e aí tá faltando o E. E não é só o E que tá faltando, não, pessoal. Tá faltando vocês darem o like e se inscreverem no canal. O baú tava passando uma mensagem pra vocês. E não só a mensagem, como ele também me ajudou pra caramba agora. Porque, bem, eu posso capturar Pokémons melhores. Tipo essa Mawile. Se eu conseguir capturar ela, vai ser um Pokémon insanamente forte. Pra minha barreira aumentar pelo menos uns 20 blocos. Só por causa dela. Vamos ver e... Capturei. Nossa. Tá. Eu quero muito ver a quantidade de blocos que vai aumentar. Porque só de nível já foi o suficiente pro Gratito chegar no nível 29 e... Nossa, mano. Olha isso, pessoal. Com um Pokémon, literalmente um Pokémon, a gente já liberou as Lucky Block incomuns. Ih, caraca, mano. Olha isso aqui, pessoal. Antes o meu Chunk tava praticamente nessa Sapling aqui. Era literalmente assim. Mas agora ele já tá bem maior do que antes. Inclusive eu falei Chunk, mas é a minha barreira, né? Ih, olha isso. Cara, é gigante a barreira mesmo. Com as coisas novas que eu consegui, que são cavernas e Lucky Block, eu acho que vai ficar mais fácil. Ó, deixa eu quebrar você pra conseguir um Empolion. Tá, eu acho que eu não consigo derrotar um Empolion e muito menos capturar. A não ser que, sei lá, eu dê uma das maiores sortes da minha vida e consiga capturar ele. Vamos ver. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, eu desisto. Eu desisto de você. Você é um oponente muito forte. A única coisa que eu não descobri é se eu ganhei alguma recompensa quando eu cheguei no nível das Incomuns, que são as Great Ball. Quando eu cheguei no nível das Comuns, a gente conseguiu algumas Quick. Mas será que tem algum tesouro aqui pra gente? Geralmente, cada Chunk vai ter algo novo. Quer dizer, Chunk, cara, cada bloco da barreira. Ó, vamos dar uma olhada. Será que tá nessa cave... É... Ah! É, bem, isso aqui já era pra eu ter desde o começo, mas tá bom, né? Um Healer e um PC. Quem sou eu pra reclamar? Não tinha nenhum dos dois. E aproveitando que agora que eu sei que não vai ser um problema tão grande assim, Talvez eu possa, bem, capturar tudo que tiver na minha frente. E lembrando de dar um dano pra economizar Pokébola. Apesar que a minha Pokéball não precisa de dano. É só a gente lançar. Eu tava pensando que eu ainda tava com as Pokébolas carnicinhas normais, mas não. Tô com as melhores. Beleza, Joutique. E eu senti que a barreira aumentou. Mas não foi muita coisa, não. Quer dizer, aumentou? Cara, eu não sei porquê. Eu acho que ela não aumentou absolutamente nada, pra ser sincero. Tanto que ainda tem alguns blocos do Incomun que eu não tenho. É, não entendi, não. Não entendi legal. Eu tô quebrando as Incomuns, porque eu preciso de uns... Mano, o que aconteceria se eu capturasse um King Gambit? Ele é nível 59. Mano, será que com um Pokémon eu já chegaria no nível das Shines? Ia ser muito louco se isso acontecesse. Sério, ia ser muito louco. Mas, bem, eu já tô querendo demais. Ele já derrotou o Gatito com Hit. Calma, Freezer. Se ainda não está nesse nível, a gente tem que colocar os pés no chão. Talvez o segredo seja tentar passar de nível logo. E chegar, pelo menos, ali nas Pokébolas Shine. Ou quer dizer, eu sempre confundo. Mas eu sei que nessas amarelas sempre vem um Pokémon Shine. E o bônus dele deve ser bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar capturar todos os Pokémons que estão perto de mim. Usando as poucas Quick Balls que eu tenho. Até eu conseguir chegar ali. Tomara que essa recompensa seja um bozo o suficiente. Pra gente aumentar a barreira ainda mais. Eu quero deixar essa barreira, tipo, o suficiente pra... É... Eu não estar parecendo que eu estou preso numa gaiola. E falando em gaiola, esse Tucanon aqui não está numa gaiola. Porque eu já lancei uma Quick Ball e ele não quis entrar. E são duas, na realidade. Eu acho que eu vou desistir dele. Cara, eu preciso chegar do outro lado o mais rápido possível. Pelo menos pra conseguir Master Ball. Eu acho que é o principal agora. Porque não está dando pra capturar Pokémon. Eu vou tentar focar, tipo, nos Fiddlezinhos. Que são esses Pokémons bem ruins. Até parece que tem um Ux ali. Que se eu capturar, provavelmente essa barreira vai aumentar, sei lá... Uns 50 blocos. Mas até eu chegar lá, eu acho que não. Ó, vamos capturar o Fiddlezinhos. E por causa dele, eu acho que já aumentou um pouco da barreira. Não está muito perceptível, mas aumentou. E, mano, olha, tem um Boss Pidget ali. Meio que já está ficando de um tamanho normal, entre aspas. É realmente o normal dos primeiros minutos do Pixelmon. Está longe de ser bom, né? Mas eu acho que já é alguma coisa. Mas ainda faltam, pelo menos, uns 20 blocos pra eu chegar do outro lado. E eu estou começando a achar que eu vou derrotar Pokémon. Eu ainda não testei o quanto de bloco que a gente ganha com isso. Mas talvez seja uma boa ideia. Deixa eu curar aqui rapidinho. E já me preparar aqui pra derrotar algum Pokémon. Tipo esse Meow. Como eu tenho um ataque lutador, o Meow é do tipo Dark. Então é uma hit kill. Por causa disso, o meu gatito está evoluindo. Então ele vai virar o gatitão. Porque incinerou. Bem legal, por sinal. E por causa dele, eu acho que deu uma aumentada também, olha. Um bom nível é a gente chegar perto da barreira e ver a distância pra Shine. E tá, eu acho que deu uma aumentada até que boa. Talvez até maior do que Pokémon sendo capturado. Eu vou abrir uma Great Ball e derrotar o Pokémon que... Não, não. Você não dá pra derrotar, não. Você... Não, você não dá pra derrotar também. Cara, quando eu preciso de Pokémon fraco, não vem, né? Aqui vem o Moltres de Galá. Aí eu já tá de sacanagem, né? E o B-Sharp também não vai dar. Um Samuraki de Jissu e muito menos. Um B-Sharp de novo, não. O que que tá vindo todos os Pokémons mais fortes de todos, cara? Pera aí. Não, não, não. Eu vou tentar capturar esse B-Sharp. Ele acha que vai ficar assim. Veio dois B-Sharps seguidos, praticamente. Eles realmente tão querendo ser capturados. Não tem jeito. Vem pra cá, vem. Ah, não é que veio mesmo. Tendo bem sincero, eu não tava esperando que ele ia vir, não. Mas agora eu tenho um Pokémon de nível 56. Vai facilitar um pouco mais pra gente, não? Ó, 41 e 56. Tá bom demais. Inclusive, mano, a gente conseguiu muito bloco. Olha só. Eu tô conseguindo ver a Shine bem mais de pé. Pra mim que eu não defini, mas tá, ó. Eu vou lembrar que tem um bloco do lago aqui, praticamente. E aí, eu vou tentar derrotar um Age Rock. Tomara que o B-Sharp tenha ataque de metal. Cara, literalmente tem um e é um ataque bem ruim, mas tá valendo. Age Rock tem muita defesa ou especial defesa, mas mesmo assim, ó. Na realidade, não. Eu esqueci, mas todos os movimentos que esse cara tem não são de dano. Ou seja, eu consegui um B-Sharp inútil. Não vai adiantar de nada eu tô com ele. E vamos ver aqui uma coisa. Também não veio nada. Veio Minun. Minun não precisa de nada, não. Mas esse Runiculus aqui eu consegui derrotar de boa. Porque eu tenho Dark Estelariate. Olha só o dano que a gente deu. Ele até vai se curar, mas, meu amigo, você tomou muito mais do que 50%. Vai ser derrotado. E por causa disso, a barreira aumentou muito. Pessoal, olha isso. A gente tava bem aqui com a barreira. Agora a gente tá bem aqui. Nossa, falta pouco. Pouco o suficiente que eu acho que mais um Runiculus será que dá? Vamos descobrir isso agora. Porque, bem, eles são perfeitos pra isso. Eles somam muito dano. Vem aqui, amigo, seja derrotado. E vamos ver. Nossa, olha isso. Falta, literalmente, dois blocos. Se eu derrotasse, mais um Runiculus dava. Mas, em Boa Sois, eu acho que eu não consigo derrotar. Com a certeza. Mas, não, Altari, acho que eu consigo. Um Jato Supersônico. Vamos dar que Estelariate aí, Fê. Ó, já deu vários danos nela. Com mais de umzinho, eu acho que a barreira aumentou demais. Olha isso. Antes eu conseguia ver ela certinho, mas agora ela tá bem longe. Vamos ver se foi o suficiente. E foi. Foi o suficiente, olha. Caraca, agora a gente pode quebrar Pokébola Shime. Eu só tenho que descobrir se veio alguma recompensa por eu ter chegado nesse novo nível, entre aspas. Sei lá, qualquer coisa tá valendo, na realidade. Pokébola, outra Ball. Mas não parece ter nenhum baú. Será que tá no meio... É, tá no meio inventário. Tem uma Master Ball. Um pack de Master Ball, pessoal. Eu acho que... Eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Tipo, ah, Feraligator. Muito legal. Vem pra cá, Feraligator. Tipo, é só eu capturar um Feraligator aqui. Acho que as coisas vão ficar bem mais fáceis. Olha isso. Já foi mais blocos. E a gente já tá quase do lado da Poké Luck lendária. Literalmente do lado. Quebrando a Shime, a gente já pode pegar até um Artiku no Shime. Que ele só fica mais claro. Será, ó. Vou quebrar mais uma. Vai vir um Wishpot Shime. Vou capturar também. Vou capturar um Diox Speed Shime também. Que da hora, mano. Um Durante... Não, Durante Shime. Um Dracozout Shime. Isso aqui é raro. E enquanto eu tô capturando esses carinhas, provavelmente a barreira tá indo mudando. E eu não tô percebendo. Tipo, eu tô com a sensação de que a gente já chegou na Master Ball. Olha isso, cara. Nossa, mano. A barreira tá gigante agora. Pera, ó. Eu vou continuar. Ó. Tiranitar Shine. Azul Maru Shine. Que, por sinal, é um dos meus favoritos. Um Komala. E... Ah, é verdade. Eu posso vir pras... As Lucky Blocks. O melhor de todas, ó. Kyogre. Zamazenta. Kernius. Zassian. Caraca, mano. Kieran Black. Cara, isso aqui tá muito OP. Ivetal. Rapaz, isso aqui tá bom demais, pessoal. Isso aqui tá bom demais. Inclusive, não falem Ivetal. Quer dizer, eu acho que eu falei Ivetal. E aí, minha impressão, enquanto eu tava falando com vocês, a barreira aumentou muito mais. Olha isso. Olha isso. Mano, ela tá aumentando. Ah, que da hora. Eu nem tô percebendo. E, ó. Nem dá mais pra ver a barreira, pessoal. Caraca, pra ver a barreira. Eu tenho que chegar bem perto. Olha isso. Nossa, que da hora, cara. O problema é que agora eu tenho que cumprir o desafio principal, que é derrotar um treinador que vai aparecer a qualquer momento. Então, eu acho que é uma boa ideia eu ir capturando tudo que tá na minha frente. Literalmente, tudo mesmo. E, não. Uma Caledex não vai me ajudar muito, não, na sinceridade. Mas o Zamazenta vai. Faixa boa que, como é muitos blocos, a gente pode capturar literalmente tudo. E, enquanto eu tô falando, a barreira tá aumentando ainda mais, cara. Ó, Espectrier, Zamazenta, Tchampal. E, sinceramente, eu acho que eu já tô com um time até que bom. Ó, um peixe na água. Tendo que é um peixe de fogo na água. Aí não fica legal. Nossa, Graldon. Mais um Zassi. Tá bom. Eu acho que já foi Pokémon até demais. Eu quero TV pra ver até onde vai a nova barreira que eu criei. De tantos Pokémons que eu capturei. Lembrando que, antigamente, a barreira era literalmente aqui. Era bem pequena. E agora, deixa eu pegar um Pokémon pra voar. Vai ser o Eternatus. Vamos ver até onde vai. Olha. Tá. Mano, a gente já tem um deserto inteiro praticamente agora. Além de que... Mano, tá demorando um tempo pra encontrar. Tem barreira ainda nesse mundo? Cara, olha isso. Eu tô praticamente conseguindo explorar o mundo normal. Nossa, olha só. Praticamente uns dois mil blocos de distância. Eu não imaginava que eu ia chegar nesse nível aqui rápido desse jeito. Mas deixa eu vir aqui e dar uma olhada nos Pokémons que eu consegui. Tá, você não é tão ruim. Você é bem ruim. Você é bem ruim. Você é bem ruim. Você é utilizável. Você não é utilizável. Você é bom. Você é bom. Você aqui também. E... Você aqui nem tá tão ruim assim. Eu acho que com isso aqui eu tô preparado pra tentar derrotar o treinador do desafio. Mas lembrando, se eu perder pra ele, eu perdi o desafio. E é isso. Eu só tenho que encontrar onde ele tá. Porque ele literalmente pode estar em algum lugar dos dois mil blocos que agora a barreira tem. E eu tenho quase certeza que não é aquele NPC fazendeiro. Ia ser bem engraçado, por sinal. E pessoal, eu acho que eu consegui uma pista de que o treinador tá por aqui. Tem literalmente um raio de luz. Eu não sei como é que eu percebi isso antes. Quer dizer, como eu não percebi na época. Porque demorou um tempo. Mas dando uma olhada aqui, parece que é uma treinadora. E ela é de nível equal. Ou seja, os Pokémons dela vão ter o mesmo nível que o meu. E é por causa disso que eu vou tirar o Spectre desse bolo aqui. Porque ele tá 75. Ele vai ser excluído. Substituição sendo feita. Sai o camisa 75. Entra mais um camisa 70. E agora eu posso tentar. Vamos lá. Parece que o primeiro Pokémon já é um Zemstrike aqui. Bem, elétrico contra o meu Kyogre de água. Mas nem tanto, né? Porque eu troquei pro Groudon. E Groudon esse que tá até que bom, cara. Veio com Precipe Blades. Ou seja, diga tchau pro Zemstrike. Daí o próximo é... Ah, vem cá. O próximo é um Rapidash. Que deu muito dano, mas... Eu tenho o meu Kyogre. E Kyogre pode fazer a Zonhant dar um Hidropump. Se quiser, né? Se não quiser, você avisa também. Acertou boa. O problema é que eu tô conseguindo muita XP. E o nível dos Pokémons tá aumentando. Mas toma Sense Antipower aqui do meu Kyogre. Boa. Toma mais um Sense Antipower dele. Ah, vai dar um dano legal até. Boa. Derrotou mais um. Agora vem lá o Dread. Que é bem ruim, pra ser sincero. Mas ele tem Thunder Punch, tá? Perigoso. Mas dá um Thunder Punch aqui no meu Giratina. Que tem aula esférica. Boa, derrotado. Agora ele vai upar pra caramba. E o último Pokémon é uma Blissey. Ah, Blissey na realidade dá pra gente derrotar tranquilo. É uma Blissey, cara. É só vir com o meu Pergurigoso, usar Ciano aqui. Dá sua Desdense. Uma, duas, três. Agora ele tá literalmente maximizado. Eu acho que nem precisava pra uma Blissey, né? Mas como tem 10 níveis de diferença. Às vezes é melhor tentar o máximo. Tanto que ela não tomou Hit Kill. Mesmo tendo uma defesa horrível. Ah, eu encontrei uma... Uma... Eu encontrei um probleminha aqui que vai me ajudar. Porque, bem. Ela tem Prision. Aí agora ela vai ficar usando só Dread Punch. Até... Até ela ser derrotada. É, não. Na realidade essa estratégia não vai funcionar não, cara. Que isso? Porque é tão difícil... Ah, tá. Lembrei. Vai, eu sou a bobona. Se eu der Taunt em você, você não vai conseguir usar mais ataquezinho safado pra tentar derrotar eu não, ó. Agora vai ficar só no Dread Punch. Não vai conseguir usar. Ai, ai. Agora eu posso usar Psyc. E esperar muito que diminua o Special Defense várias vezes. Ih, olha só. Vai ser até mais certo do que eu imaginava. Ela tá usando Struggle já. Ai, bom demais. Usa Struggle aí. É certo que você é derrotada, filha. Struggle. Ah, não tá mais com Taunt? Mentira, tá assim. Ah, ela usou Protect. Filha da mãe. Mentira, tá com Taunt, sim. Agora tá ferrada. Vai, vai. Dá Struggle. Dá Struggle. Toma, Struggle. E agora, meu amigo. Combado na estratégia do francês Estrategie. Consegui derrotar e completar o desafio. E, sinceramente, além de que eu não esperava que uma blister fosse dar tanta XP. Eu não esperava que o desafio ia ser tão difícil.